O Marrom quer saber! Pois é, pois é, pois é, olha nós aqui pra ver, pastor Caio, bravo, pessoal de Brasília, do Planilha da Terra, mas o Marrom quer saber no ar, e a pergunta de hoje é meio tanto quanto, um tanto quanto, é, não sei se é polêmica, não sei, mas olha só, pastor, o caso verídico aconteceu na minha família, eu tenho um filho chamado Luca, hoje tem 7 anos, você bem conhece o Luca bagunceiro, cabelo cacheado, lindo, quando ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, ele viu um velhinho de cabeça branca no quarto dele, muito louco, porque não tinha ninguém lá, falei, filho não tem ninguém que tem, pai, eu vi um velhinho de cabeça branca, mais tarde, dias depois, vendo algo de família, ele viu o mesmo velhinho, que era o pai da Renata de cabeça branca, o pai da Renata realmente tinha cabeça branca, falecido, Paulão, saudoso, Paulão, que Deus o tenha, em breve estaremos juntos, um grande abraço, Paulão, mas o negócio é o seguinte, a pergunta é, é, é possível uma criança ver um negócio desse, pode ser fruto da imaginação dela, ou foi só uma coincidência, um velhinho de cabeça branca, vai, vai, vai daí, pastor. Agora quase que é o Marrom quer correr. É, quase que ele saiu na carreira. Ai, olha só, Marrom, nesse caso, pode ter sido qualquer coisa, menos um, com certeza não era, não era o teu sogro, não era o pai da Renata, aquele a quem apareceu, ao seu filhinho, ao Luca, porque o pai da Renata está na presença de Deus, ele não fica indo e vindo, não tem ponte aérea, não tem esse, esse transtorno todo, não há esse entra e sai, não há essa ponte da amizade, não há essa tríplice fronteira para a gente ficar indo para lá e para cá, e não há esse futuro, de modo que ele está em glória. As outras alternativas, todas podem ser possíveis, inclusive de, de, a impressão, a imaginação da criança. Esses são os primeiros elementos a serem levados em consideração. Ou já ter visto essa foto e não lembrar dela, ou a imaginação dele ter tido essa impressão e depois encontrado a foto e feito a associação. Tanto quanto existe aquela possibilidade, que não pode ser nunca deixada totalmente de lado, é claro, que crianças têm determinadas percepções de dimensões que nem sempre os adultos têm. Elas são muito mais abertas, muito mais idílicas, têm muito menos censura, são muito menos cerebrais, muito menos racionais, têm muito menos obrigação com a negação do que não seja comprovável. Enfim, elas são muito mais abertas. E às vezes, num caso desse, o que acontece é que a criança leu uma determinada projeção que pode ter vindo até da mãe, a Renata, com o pai na mente, ou com um pensamento sobre o pai, ou se ela pensa muito sobre o pai. Isso, às vezes, gera verdadeiros hologramas de projeção. Especialmente se a pessoa estiver um pouco preocupada, ou aflita, ou angustiada, ou tiver aquela memória como algo recorrentemente intenso, isso acaba produzindo um mundo psíquico, não necessariamente o que o Novo Testamento chamaria de mundo espiritual, mas no mundo do fenômeno psíquico. Algo que uma mente mais sensível, como o de uma criança, poderia ver, ter essa impressão, ou ter essa detecção, fazer esse scanner rápido, e guardar aquilo até o dia em que avista a foto e leva aquele susto, e diz, foi isso que eu vi. Mas, não guarde no coração nenhuma outra impressão. Vocês são pessoas que têm uma outra consciência. Vocês têm certeza de quem é aquele que guarda a casa de vocês, a vida de vocês. De dia, vocês não serão molestados, e nem tão pouco de noite. E que o Senhor é quem os guarda de todo mal. Então, que haja paz na tua casa e sobre a vida dos teus filhos. É o que eu desejo da gente. Um beijo pra você. O marrom quer saber! VNVTV. O canal é você. VNVTV. O marrom quer saber! 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 VNVTV. O marrom quer saber!